Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês o tênis Pedro Lucas no tamanho de 10 cm. Eu recebi uma encomenda dele, a cliente pediu num tamanho maiorzinho, aí eu fiz 10 cm, ela concordou, tá? O bebê ainda não nasceu, eu não sei dizer pra vocês que tamanho que serve, tá ok? Quando o bebê nasce, já nasceu, eu sempre digo que é bom tá pedindo pra mamãe medir os pezinhos, né? Então, aqui mudou bem pouca coisa, tá? É um modelinho unissex, como eu já tinha falado no outro vídeo, no de 9 cm que já tem aqui no canal. Coloquei esse pingentinho, que é do recebido do Emílio, aqui embaixo na descrição tem o contato do Emílio e de todas as outras parcerias, tá ok? Então, ó, estou aqui com as minhas etiquetas, coisa mais linda também, lá da Click Etiquetas, tá? Que eu fiz, fiz em uma parceria com ela. Muitos meninos me perguntam como eu faço pra colar a etiqueta. Eu utilizo cola de silicone, tá? Passo na etiqueta, vou passar aqui rapidinho, vou mostrar pra vocês. Passo aqui na etiqueta. E aí, eu vou colar aqui. Eu colo as minhas etiquetas aqui no calcanhar, tá bom? Se você, caso queira adquirir as suas etiquetas, na descrição do meu vídeo aqui, tem o contato da Click Etiquetas. É só você dar uma lidinha aí na descrição, né? Tem o cupom IARINHAQUERO30, que você ganha mais 30 etiquetinhas de brinde. A minha etiqueta, ela tem aproximadamente 3 cm de comprimento e de largura aproximadamente 1,5, tá? Então, o que mais? Vamos estar precisando de tesoura, agulha 1.75, que é a que eu uso, palmilhinhas. Essa aqui é a palmilhinhas do recebido da Karina, que caso você queira adquirir também, tem várias outras cores, outras estampas. Tá aqui na descrição também. Karina, Emílio, a Set Place, que é a embalagem de acetato, né? Pra tá guardando. Esse sapatinho já tem no canal. E caso você não queira comprar, adquirir, você pode estar confeccionando a sua palmilhinha. Eu vou estar deixando aqui em cima, aparecendo pra vocês, o vídeo de como eu faço a minha palmilha, tá? Utilizei cola de Tec Bond e também cola de silicone, né? Ou você pode utilizar tanto uma quanto a outra, tá certo? E as linhas eu utilizei do recebido da Supremus. Eu usei a Iris. Usei dois fios da Iris, porque a texe da linha Iris é menor, é 151. Então, se você tiver linha com texe de 295 ou texe 300, você pode usar apenas um fio pra tá fazendo esse sapatinho. Não vai alterar a medida. Agora, se você tiver uma linha fina, igual essa que eu tô tendo aqui, você vai usar dois fios, né? Se a texe for 151 ou 145. Isso vocês já estão cansadas de saber, eu acho, né? Então, meninas, vamos lá para o vídeo. Bom, meninas, já estou aqui com a solinha pronta, tá? Ó, tamanho 10 centímetros. Vou deixar aparecendo aqui em cima essa solinha, tá certo? Pra vocês fazerem. Meninas, é... Aqui, já comecei passando a carreira de ponto baixo relevo. E já fiz uma, duas, três carreiras de ponto baixo. Totalizando quatro com a de ponto baixo relevo. Ai, Ari, eu não consigo fazer esse ponto baixo relevo. Pode fazer pegando a laçadinha de fora? Pode fazer pegando a laçadinha de fora. Mas pra você que quer aprender, principalmente os pontos básicos que eu mais utilizo nos sapatinhos. Vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Pontos básicos, tá? Que aí, lá eu explico detalhadamente todos os passo a passo dos pontos que eu utilizo nos sapatinhos. E aqueles pontos não só utilizam para os sapatinhos. Utilizam para outros... Outras peças também de crochê. Tá certo? Então, façam aí, carreira de ponto baixo relevo. Uma, duas, três de ponto baixo. Mas se você não fizer aqui em ponto baixo relevo, você vai fazer... Você vai fazer quatro carreiras de ponto baixo, tá bom? Então, já volto. Deixa eu pegar a linha. Agora, nós vamos pegar... Eu vou usar esse azul, mas você pode estar usando a cor da sua preferência. Vai usar também dois fios. E vamos passar aqui, ó, o ponto baixíssimo. Em volta, vou... Vai aparecer esse aqui, ó, o pontilhadinho. Você pode passar, ó, o ponto baixíssimo, ou fazendo o ponto baixo relevo. Igual eu ensino no tênis vans. Isso fica do seu critério, tá? Eu vou passar aqui o ponto baixíssimo. Eu gosto de começar aqui da lateral. Deixa eu pegar aqui as pontinhas pra gente começar. Só um pouquinho. Pronto, ó. Nós vamos estar usando os dois fios, tá? O que eu faço? Eu vou avessar ela aqui pra ficar mais fácil, né? Pra começar. Então, eu já dei a laçadinha aqui, mas o certo mesmo quando eu começo, eu escolho um lugar aqui da solinha. Puxo as linhas pra cá, né? O avesso... Esse aqui é o avesso do sapatinho, tá, meninas? Esse aqui é igual os detalhes do tênis vans, né? Vocês já estão até acostumados, já estão sabidinhas. E aí, você vai fazer a laçadinha aqui, porque nós vamos passar a carreira de ponto baixíssimo. Pra dar aquele pontilhadinho. Ó, as laçadinhas vai ficar aqui pra dentro e os pontilhadinhos vai ficar pra fora. Então, nós vamos passar aqui. Isso aqui, meninas, é sem apertar, tá bom? Bem com a mão de leve. Tem gente que usa uma agulha maior, no caso, a número 2, pra tá passando isso daqui, né? Eu vou passar o meu aqui e volto pra mostrar pra vocês como é que eu arrematei aqui. Aqui, meninas, no tênis vans acaba ficando um pouco confusinho, né? Então, aqui, ó, dá pra mostrar bem, porque é azul. Se eu pegar, cortar a linha e puxar, vai ficar sem um pontilhado aqui, né? Se eu cortar e puxar, vai ficar sem um pontilhado aqui. Então, eu fiz o seguinte, eu fiz o ponto baixíssimo até aqui também, tá? E aí, eu vou cortar aqui, ó. E aí, agora, eu vou puxar. Daí, vai ficar todo pontilhadinho. E aí, eu vou pegar aqui a agulha 1.25, né? E o que eu fiz aqui, meninas? Aqui, eu fiz o seguinte, né? Eu deixei do jeito que tá aqui. Eu vou passar essa ponta por dentro dessa laçadinha aqui, ó. Assim, ó, ó. Tá bom? E vou puxar um pouquinho. Então, quando você for pegar pra fazer, você vai pegar aqui e aqui. Tanto faz na laçadinha de cima ou os dois, tá? E aqui, eu simplesmente dei um nozinho aqui assim, tá? Pra ele não voltar, não frouxar. Dei um nozinho aqui. E essas pontinhas, eu deixei elas. Que eu vou mostrar pra vocês como elas... Como eu escondi elas e elas vão sumir. E esse nozinho também acaba entrando no meio do crochê e some. Não atrapalha o bebê. Então, quando ele vai ficar assim, se ficar um pouco enrugadinho, né? Já dei aquela dica de você vir fazendo isso aqui, ó. Do contrário, né? Do crochê. A gente vai pra cá. Então, a gente vem e volta espichando pra cá, pro outro lado, tá? Ah, e a minha solinha não fica reta aqui. Meninas, isso aqui fica retinho. Depois, quando você coloca a palmilhinha e ajeita e molda, né? Que eu até esqueci de mostrar aqui a misturinha. Tá aqui, ó. Minha misturinha pra moldar. Vou deixar aparecendo aqui em cima. Essa misturinha, gente, serve pra moldar. E não para endurecer o sapatinho. Esse aqui é meu borrifador novo, né? Que ganhei em parceria aí da Setplace. Com certeza lá tem no site da Setplace pra vender. Lindo e maravilhoso. Amei. Também é de bolinha. E o meu velhinho tá aqui, ó. Aí substituí ele aqui. Tá certo, meninas? Então, vamos lá continuar a fazer esse sapatinho. Bom, meninas, agora vamos começar a subir o corpinho do sapatinho. Esses fiozinhos que tá aqui dentro é o que eu vou esconder, tá? Você vai pegar a linha aí da cor que você estiver fazendo. Vai dar uma laçadinha, né? Eu começo assim o sapatinho. Você vai localizar aqui aonde você começa pra fazer o sapatinho. O meu é bem aqui, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó. As três correntinhas, aí eu vou localizando. Vou começar aqui, tá vendo? Aqui. E eu vou pegar aqui a laçadinha, ó. Daqui de dentro, ó. Como eu não comecei com o ponto baixo relevo, vou passar assim. Pegando aquelas duas laçadinhas e vou começar passando a carreira de ponto baixo. Pra começar a subir o sapatinho. Tá? Deixa eu pegar o meu direito aqui. E vou começar. Tem sapatinho que eu começo com duas correntinhas. Tem sapatinho que eu começo com um. Vai ver, né? Esse aqui eu comecei fazendo uma laçadinha pra começar a fazer o ponto baixo. Já vou esconder também esse fiozinho branco aqui. E vou passar. Quando eu estiver chegando aqui, ó. Faltando umas quatro casinhas aqui da onde a gente fez esse nozinho. Eu vou voltar pra gente continuar. Então, eu vou passar aqui, ó, a carreira de ponto baixo. Pegando as duas laçadinhas, tá? Ó. Vou passando aqui. É um pouquinho difícil, mas nada impossível. Brincadeira, meninas. É só ir com jeitinho, prestando atenção. O meu parece ser difícil porque eu fico olhando aqui no celular. Pra não tirar a mão e não mostrar pra vocês. Vou fazer. Quando eu estiver chegando lá, eu volto. Bom, meninas. Ó. Tô chegando aqui já perto daquele nozinho. Deixa eu só puxar aqui, ó. Ó. O nozinho tá aqui. Vocês tão vendo que tem duas perninhas. Essa daqui, gente, vocês chegam lá bem pertinho. Que nós vamos pegar o ponto baixo tampando ela, né? Escondendo ela aqui. Pra um... Vão pôr uma perninha pro lado de cá, outra pro lado de lá. Então, eu vou escondendo ela aqui. Cadê? Ó. Depois, depois que esconder, nós vamos cortar elas, tá? Daí eu vou mostrar. Aqui tem mais uma casinha. E aqui já é a outra laçadinha perto do nozinho, tá vendo? Tá vendo? Não dá nem pra ver, Yara. Tá? E agora, ó. O nozinho tá bem aqui. Agora, essa outra laçadinha, nós vamos esconder ela pro lado de cá, ó. Pode ser umas quatro casinhas escondendo ela também. Ó. Tô aqui. Opa. Vou só me localizar aqui que eu tô perdida. Peraí, só um pouquinho. Pronto. Me localizei aqui. Então, vou pegar aqui. Que eu tava pegando o lugarzinho errado. Tá? Ó. Dois, pode ser umas quatro, três. Ou quanto você quiser. Ou se você quiser ir escondendo a tela, sumir. Tá? Aí eu tiro ela daqui e vou seguir aqui fazendo. Aqui normal. E vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que iniciamos, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente fazer a próxima carreira. Bom, meninas, ó. Fechei aqui com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha. Então, aí eu vou dar uma arrumadinha assim, né? Só pros pontos se ajustarem. E agora nós vamos cortar aquela fio zarada que tava aqui dentro, ó. O azul e o branquinho que a gente escondeu. Né? E aquelas duas pontinhas aqui. Então, aí você dá uma puxadinha. E corta. E aqui também, ó. Dá mais uma puxadinha. Né? E corta. Vocês vão passar... Quando você estiver passando o dedo, o nozinho não vai tá sentindo aqui, ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem. Tá vendo? Não tem nenhum nozinho lá, ó. Então, o nozinho acaba sumindo desse jeito. Pode fazer assim no tênis, VAM? Pode. Pode fazer em qualquer sapatinho que tem esse detalhezinho aqui. Você pode tá fazendo isso. Então, agora aqui, mais uma carreira. Nós vamos passar mais uma carreira de ponto baixo. Tá ok? Então, aqui você pode passar tudo em volta aqui. Mais uma carreira de ponto baixo. Né? Uma correntinha que equivale a um ponto baixo. E aí, vem aqui na próxima. E vou passando aqui o ponto baixo. Agora já vai tá mais fácil, né? Vai tá mais fácil. Bom, meninas. Se você estivesse passado o ponto baixo relevo pra dar essa nervurinha aqui, eu acho que não fica tão bonitinho. Mas aí vai de cada uma. Você só passaria mais uma de ponto baixo, né? Pra ficar duas, ó. Uma, duas. Essa aqui, eu suponhamos que seria de ponto baixo relevo. Então, seria eu tá passando agora mais uma. Então, eu vou tá passando o meu aqui. Aí, quando eu chegar no final, vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha. E volto pra gente subir a próxima carreira. Prontinho, meninas. Fiz aqui a carreira de ponto baixo, tá? Uma, duas. Agora, vamos fazer já a próxima carreira. Nessa próxima carreira, já vamos trabalhar com a diminuição, tá certo? Então, vamos fazer a sequência aqui de dezesseis pontos baixos. Um. Já fiz uma correntinha, né? Que vale um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Agora, vamos fazer uma sequência de nove pontos altos. Um. Dois. 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 pontos altos. Agora, vamos fazer a sequência de doze diminuições aqui nessa parte da frente. Já é a parte da diminuições. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze diminuições. Aqui desse lado, vamos repetir a mesma coisa que fizemos do outro. Então, aqui vamos fazer nove pontos altos, né? E depois, dezesseis pontos baixos e fechar dentro daquela correntinha que iniciamos. Eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar na próxima carreira. Prontinho, meninas, ó, fechei aqui com ponto baixíssimo, né? Fiz os nove pontos altos e os dezesseis pontos baixos. Agora, vamos pra próxima carreira. Na próxima carreira, vamos fazer quatorze pontos baixos. Então, uma correntinha já equivale a um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Feito aqui os quatorze pontos baixos. Agora, vamos fazer uma sequência de onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, dez, onze. Feito os onze pontos altos, agora vamos fazer seis diminuições, que é em cima daquelas doze. Como pega de dois em dois, ele vai ficar seis diminuições agora aqui, tá certo? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Seis diminuições, agora vamos repetir a mesma coisa que fizemos do outro lado. Então, vamos fazer uma sequência aqui de onze pontos altos, né, e depois quatorze pontos baixos. Tá certo? Então, eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar a próxima carreira. Prontinho, meninas. Ó, fechei aqui com ponto baixíssimo, tá? Dentro daquela correntinha. E agora, vamos fazer a carreira aqui, né, essa daqui, pra tá arrematando. Aqui, meninas, quando tiver chegando em cima desses pontos... De que que eu tô falando? Então, vamos lá. Calma, respira. Vamos lá. Aqui, nós vamos fazer essa carreira só em pontos baixos, tá bom? Então, aqui, uma laçadinha. E vamos fazendo carreira de pontos baixos até chegar lá em cima, lá em cima, lá perto daquelas diminuições. Era isso que eu ia dizer. Aí, eu acabei dando um branco na minha cabeça. Então, vamos... Vamos chegar a um ponto baixo até lá em cima daquelas seis diminuições. Ó, passando aqui em cima dos pontos altos. Deixa eu soltar um pouco mais de linha aqui. Passando aqui. Aqui, ó. Tá? E aqui é em cima do último ponto alto, ó. E agora, já estamos aqui em cima daquelas diminuições. Em cima dessas diminuições, nós vamos pegar somente a laçadinha de fora, tá? Porque a laçadinha de dentro, nós vamos fazer a língua. Igual dos outros sapatinhos, do Vans, da chuteirinha. Então, aqui, nós vamos pegar tudo em cima do ponto das diminuições. Só a laçadinha de fora, tá? A outra laçadinha de dentro vai ficar pra gente fazer a língua. Então, vai ser seis que a gente vai pegar assim, que é em cima das diminuições. E aqui... Ó. E aqui em cima dessa outra diminuição. Agora, meninas, nós vamos chegar aqui fazendo pontos baixos até lá no final, tá? Chegando lá no final com os pontos baixos, você pode já arrematar o trabalho, tá bom? Eu vou fazer o meu. Quando eu chegar no final, arrematar, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó. Fechei com o ponto baixíssimo e arrematei aqui, tá? Então, já vamos fazer aqui a parte da língua. Depois, a gente sobe aqui a parte de trás. Então, a língua, você vai dar a laçadinha aí. Tá? E você vai localizar a laçadinha daqui de dentro. Tem gente que avessa o sapatinho, né? Aí, você vai achar o melhor jeito pra você. Vai procurar aquela outra laçadinha aqui. Eu já achei a minha. E você vai fazer três correntinhas na primeira. Essas três correntinhas equivalem a um ponto alto. E aí, você vai seguir fazendo aqui, ó. Os pontos altos pegando aquela laçadinha de dentro, tá? Vão ficar aqui, no caso... É... Vai ficar seis pontos altos, né? Porque foram seis laçadinhas que deixamos as seis em cima das seis diminuições. Então, aqui eu tô fazendo a minha. Já tô escondendo aquele pedacinho de linha. Que fica... Então, eu já fiz aqui... Deixa eu ver... Quatro. E aqui, cinco. E a última aqui. Eu já estou praticamente acostumada, né? Já sei de rumo. Então, aqui já fiz as seis... Os seis pontos altos. Nessa última aqui, eu vou fazer um aumento aqui dentro. Na mesma laçadinha, eu vou fazer mais um ponto alto, tá? Aí, ficou com sete. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E volto aqui fazendo ponto baixos. Em cima deles. Ó. E volto aqui fazendo ponto baixos. Então, aqui ficou sete pontos baixos. Tá bom? Depois, não esquece de cortar essa linha. Viro o trabalho com a linha para fora. Eu vou trabalhar fazendo aumentos nas pontas. Então, aqui... Faço aqui as três correntinhas, né? Eu fiz um ponto baixo e duas correntinhas. Que equivale a um ponto alto. E aqui, nesse mesmo lugar, eu faço um ponto alto. E vou fazendo pontos altos até no final. Chegando no final, eu vou fazer aumento também, tá? Eu vou voltar pra gente continuar. Pronto, ó. Aqui no final, fiz o aumento de pontos altos, tá bom? Dois pontos altos na mesma casinha. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo ponto baixo. Bom, meninas. Essa carreira com aumentos, eu vou repetir ela por mais duas vezes, tá? Então, eu vou fazer a minha e volto pra mostrar pra vocês. Eu vou, faço aumentos nas pontas e volto aqui fazendo ponto baixos, tá? Opa. E volto fazendo ponto baixo, tá ok? Eu vou fazer as minhas. Essa parte da língua é bem parecida com as demais que a gente faz. Do Vans, da chuteirinha, do tênis ícaro, tá? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, vou puxar aqui só pra me mostrar pra vocês. Então, aqui é aquele sete que fizemos. Seis com mais um. Voltei em ponto baixo. Fui aqui em pontos altos, aumento de cada ponta. Voltei de ponto baixo. Nessa carreira aqui também. Aumento aqui, aumento na ponta. Voltei de ponto baixo. Aumento aqui na ponta e aumento na outra ponta. E voltei aqui de ponto baixo. Por isso que tá desse lado aqui, ó. Porque eu já voltei aqui com a carreira de ponto baixo. Agora, nessa próxima carreira, eu vou... Não vou fazer mais aumento. Eu vou fazer aqui, ó. Fiz o ponto baixo com as duas correntinhas. É assim que eu inicio, tá? E aqui eu vou fazer pontos altos. Só que eu não vou fazer aumento nas pontas mais, tá? Porque a língua já abriu da largura que eu queria. Então, aqui eu só vou fazer mais uma carreira pra ela poder ter a altura. E eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Não vou fazer aumento nas pontas. Tá ok? Vou fazer o meu e volto. Ó, pronto. Não fiz aumento nas pontas, tá bem? Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo ponto baixos. Vou fazer o meu ponto baixos e volto pra gente continuar. Ó, prontinho. Cheguei aqui no final, tá vendo? Agora, eu viro aqui o trabalho com a linha para fora e vamos fazer aquela parte arredondada da língua, né? A última carreira. Então, aqui eu faço um ponto baixo. Um meio ponto alto. E sigo aqui fazendo pontos altos. Aí, quando tiver faltando duas casinhas no final, eu volto pra gente continuar. Tá ok? Duas casinhas aqui, eu volto pra continuar. Prontinho. Duas casinhas pro final. Então, um meio ponto alto e um ponto baixo. E aí, eu posso arrematar e esconder minha linha. Daí, eu volto agora pra gente fazer a parte do caninho. Prontinho, meninas. Quando vocês pegarem o sapatinho, vocês vão falar, nossa, a língua ficou enorme. Sim, claro, né? Se você fizer assim, ó, ela vai tá bem grande, ó. Só que o que acontece? Essa língua, ela vai vir aqui pra cima, né? Então, por isso que ela ficou um pouco maior do que as outras normais que a gente faz. Então, deixa ela aqui dentro, quietinha. Vamos pegar a linha aqui, tá? Ó, laçadinha. Você vai pegar o sapatinho, você vai localizar aqui, ó, desse lado que vamos começar, né? Então, aqui, ó, é os pontos altos. Aqui é o ponto baixo, né, daquela carreira. E aqui é o ponto alto da carreira de baixo. Então, você vai localizar aqui, ó, no caso daqui pra cá, ele é o último. E daqui pra lá, ele é o primeiro. Então, você vai contar um, dois, três. Na direção aqui, ó, de cima, entendeu? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Então, você vai introduzir a agulha aqui. Tá? E vamos começar a fazer... Vamos começar a subir o calcanhar. Aqui, meninas, ó, essa ocasião aqui, eu começo com dois pontos baixos. Pra equivaler a um ponto baixo. Ô, perdão. Com duas correntinhas pra equivaler a um ponto baixo. E aí, vou fazendo ponto baixos. Ó, já tô escondendo aquela linha aqui, tá? Então, eu vou começar a fazer aqui o ponto baixo. A tela do outro lado. Quando tiver chegando aqui, com as três, ó. Um, dois, três. Até em cima aqui. Caso você queira marcar, pode pegar uma linha e marcar aqui também. Tá certo? Eu vou fazer o meu. Quando chegar aqui, eu volto. Prontinho, meninas, ó. Cheguei aqui, tá vendo? Em cima das três, ó. E fiz aqui o ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Vou pular esse primeiro ponto baixo. E vou no próximo aqui. E volto fazendo ponto baixos. Quando tiver faltando... Esse ponto baixo e as duas correntinhas, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Tá faltando aqui um ponto baixo e as duas correntinhas. Aqui, eu vou fazer o quê? Uma diminuição, tá? Peguei aqui do ponto baixo e agora eu vou lá dentro daquelas duas correntinhas e pego mais um e faço a diminuição. Uma correntinha, viro a linha para dentro, pulo a primeira casinha e volto aqui, venho no próximo e faço um ponto baixo. Vou fazendo isso até chegar lá do outro lado, faltando duas casinhas pra fazer a diminuição também. Ok? Vou fazer o meu e volto. Pronto, ó. Um, dois. Aqui eu vou fazer a diminuição. Tá, meninas? Entenderam? Então, aqui eu vou fazer até atingir cinco carreiras. Então, eu já fiz aqui, ó. Como que você vai ter a base? Caso você se perder aqui na hora de contar, ó. Ó, um, dois, três. Então, eu já fiz três, ó. Essa aqui é a carreira do sapatinho ainda e aqui já é do caninho. Um, dois, três. Então, eu vou fazer até atingir cinco carreiras. Vou fazer o meu e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, meninas. Já tô aqui com as cinco carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui eu já vou cortar, tá? Você já pode cortar e arrematar aqui. Tá? Eu não vou esconder essa linha porque eu vou esconder ela na hora que eu for passando aqui a outra carreira. Então, minha linha caiu aqui. Você vai pegar aí a cor. Você tá fazendo, ainda não acabou aqui, tá? Vai pegar, dar uma laçadinha. E vamos... No mesmo lugar onde você começou aqui, você vai introduzir aqui a agulha no mesmo lugar onde você começou a subir o caninho, tá? Eu fiz aqui uma correntinha e vou agora passar aqui ponto baixo, ó. Gente, aqui não tem um lugar certo, assim, de eu entrar fazendo ponto baixo, tá? Então, você vai... Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou te falar mais ou menos quantos... Ó. Opa, opa, opa. Quantos mais ou menos eu fiz? Ai, tá enganchando a linha aqui porque é dois fios, então, ruim é disso, ó. Então, aqui, ó, até chegar aqui nessa primeira carreira... Aqui é onde já começa a carreira. Eu fiz com uma correntinha, um, dois, três, quatro pontos baixos. Aqui é onde você começa a carreira, eu vou fazer dois pontos baixos juntos, ó. Um, dois. É pra poder dar a volta. Fazer a voltinha, tá? E agora, aqui, ó, eu vou seguir fazendo o quê? Ponto baixos. Até lá no final daquela carreira. Quando eu chegar lá em cima do último, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, passei aqui a carreira de ponto baixo. Tô aqui em cima do último. Já fiz um. Então, aqui dentro eu vou fazer mais um. Que é pra descer, pra virar, né? E essa linha eu vou esconder aqui. Então, aqui eu vou distribuir aqui uns quatro pontos baixos. Igual lá do outro lado, né? Vou distribuir aqui quatro pontos baixos, ó. E nisso eu já vou esconder naquela linha. Tá bom? Ó. Tem que prestar atenção. Como é dois fios, né? Às vezes você puxa um e o outro fica. Então, aqui, já fiz um, dois, três. Quatro. E aí, vou chegar aqui nesse último aqui. Pronto. Tá? E a linha tá aqui. Eu já vou até cortar ela, pra ela não me atrapalhar mais. Ó. Prontinho. E agora aqui, meninas. Nessa parte da frente, aqui, ó. Eu não vou fazer ponto baixo. Eu vou fazer o quê? Ponto baixíssimos. Tá? Então, eu vou descer aqui, fazendo ponto baixíssimo. Pegando as duas laçadinhas. Eu não quis fazer ponto alto. Senão, ia ficar ponto baixo. Senão, ia ficar estranho. Eu não sei, né? Eu já fui descer aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Que aqui é aquela parte do ponto baixo. Que passamos por cima. Da onde pegamos aqui, ó. Da onde foi? Da língua. É. Isso mesmo. Da nó, né? E aí, eu vou passando aqui, ó. Os pontos baixíssimos. Tá vendo? E quando chegar aqui nesse último, eu vou arrematar aqui. Tá ok? Arrematar o meu e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Vamos dar continuidade. Ó como que ele já tá ficando, ó. Aqui, meninas. Eu não tentei passar cadastro nele, tá? Pra ver como é que ele ia ficar. Eu já fiz direto com aqueles negocinho. Então, aqui você vai pegar a linha da cor que você tá fazendo aqui, a parte de baixo. Outra cor. Nós vamos passar esse pontilhadinho aqui agora, ó. Tá? Aqui. Pro pontilhadinho ficar... Se a gente começar fazendo daqui o ponto baixíssimo, as laçadinhas vai ficar aqui por cima. Eu quero pontilhado. Então, tem que começar desse lado aqui, ó. Então, você localiza aqui, ó. Onde foi o último ponto baixo. Tá bem aqui. Aqui está o ponto baixo da onde já comecei a descer. O ponto baixíssimo aqui e o ponto baixo tá aqui. Então, eu vou puxar essa linha aqui pra dentro. Não se preocupe, meninas. Porque, ó. Esse aqui, ó. Praticamente, ele... Ele tampa, ó. Ó. Detalhe aqui de baixo, quase, né. Onde eu colei aqui, ó. O que mais aparece é esse daqui. Então, aqui. Essa linha depois você esconde lá pra dentro. Eu deixo um pedaço assim pra mim poder esconder... Depois, melhor, né. Então, agora aqui eu vou passando o quê? O ponto baixíssimo aqui, ó. Né? Tudo aqui. E volta. Eu não tentei passar cadastro. Se você passar o cadastro e achar que fica bonitinho... Já posta lá no grupo Aprendendo Crochê, Conharia e Nascimento. E outra coisa. Eu tô falando aqui e acabei de esquecer de falar que esse aqui é um modelo unissex. Tá? Você pode fazer tanto pra menino quanto pra menina. É só você trocar as cores. E também, o pé que vai determinar pé direito e esquerdo é na hora de você tá colando o velcro. Ó. Então, vai ficando assim, ó. Ó. Então, eu vou passar tudo em volta o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Passei aqui, já arrematei, escondi aqui, tá? Ó. E agora nós vamos moldar ele, tá? Carina fica brava que eu pego essa palmilha. Mas é que essa palmilha foi uma das primeiras que ela fez. E eu acho ela bem dura, sabe? Então, eu gosto de colocar ela pra secar o sapatinho com ela, né? Assim o sapatinho não corre o risco de pegar e encolher, mas que é difícil acontecer isso. E depois eu troco. Eu coloco uma bonitinha, igual essa aqui do Mickey. Eu mostro essa, que é uma cor neutra, mas ela fica brava, porque fala que é feio. Tá. Mas aí, sempre quando vocês vão lá comprar, vocês vão ver vários outros milhares de modelos. E aí, eu vou umedecer com essa misturinha. Gente, essa misturinha, ela não é pra endurecer o sapatinho, tá certo? Ela só serve pra moldar e desamassar esse sapatinho. Tá ok? Eu vou umedecer o meu, vou moldar e volto pra gente continuar a fazer essas tirinhas aqui, que já tá quase acabando o nosso sapatinho. Prontinho, meninas. Moldei, tá? Ó, como é que ele ficou. Ó, com a palmilhinha. Atestado e aprovado, viu? A 7 Plays, amei. Pode mandar um monte aí pra mim fazer sorteio pras minhas meninas. Depois eu vou falar pra eles assistirem o vídeo. Pra ver o verde que eu joguei. Então, vamos deixar ele lá secando. Você vai pegar aí a linha da cor do sapatinho ou de outra cor mesmo, se você quiser fazer. O sapatinho é de vocês. E vamos começar a fazer a tirinha menor, tá? A tirinha menor, ela é quase a mesma coisa do grande. Brincadeira. Vamos desiniciar aqui com 4 correntinhas. 1, 2, 4. Ó. Eu 1, 2, 4, falou, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer mais uma. Tá, ó. Então, ficou 5. Você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3. Você vai introduzir a agulha e vai fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 pontos baixos contando com aquelas 2 correntinhas vão totalizar 4. Então, eu viro aqui o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo os pontos baixos, ó. 1, 2, 3 e 4 dentro daquelas 2 correntinhas. Então, eu já fiz aqui duas carreiras. E eu vou fazer 22 carreiras de ponto baixo. Então, eu já fiz uma, duas. Vou fazer mais 20. Quando eu tiver com as 22, eu volto pra gente continuar. Prontinho. Minha menina, voltei aqui com as 22 carreiras. Tá bom? Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou arrematar aqui. Tá? Então, você vai cortar e arrematar. E agora, vamos passar o pontilhado. Esse pontilhadinho aqui. Que é da cor mais clara. Aqui, na hora de você passar o pontilhado, você que vai determinar aqui ou do outro lado. É a mesma coisa. Tá? Essas pontinhas aqui, eu vou esconder depois que eu terminar de passar esse pontilhadinho. Então, fiz aqui a laçadinha. Vou começar por aqui. Passando o ponto baixíssimo. Na verdade, esse nozinho, eu não gosto que ele fica lá. Então, eu quero que o... Fica tudo aqui pra baixo. Porque o pontilhado vai aparecer desse lado. Como eu vou passar o ponto baixíssimo assim, o pontilhado vai ficar pra baixo. Então, você passa aqui o nozinho pra ficar pra dentro aqui também, pra trás, né? Do avesso, sei lá. Ó. O nozinho vai ficar aqui e o pontilhado vai começar de boa aqui. De boinha. Então, ó. Vou passar aqui o pontilhado, tá? Ó. Aqui. Aqui. Aí, vou passando aqui o pontilhado. Tá? Tudo em volta. Depois dessas pontas azuis, eu escondo ela. Também essa ponta aqui, mais clara. Vou cortar ela um pouquinho. E aqui, tô passando o ponto baixíssimo, ó. Mostrar como é que tá ficando do outro lado. Assim. Ó. Viu? Então, eu vou passar nesse meu e volto pra gente fazer o outro. Prontinho aqui, meninas, ó. Essa aqui é a parte que vai ficar pra cima e essa é a parte que vai ficar pra baixo. Já tá tudo escondido aqui as pontinhas, tá? Essa é a parte menorzinha que fica na frente. Agora, vamos fazer a tirinha maior. É o mesmo procedimento. Tá? Então, vamos aqui iniciar com quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, você vai contar uma, duas, três e vai fazer aqui o ponto baixo. Um, dois e três. Contando com aquelas duas correntinhas que viramos, quatro. Viro o trabalho com a linha para fora. Um ponto baixo. Dois. Três aqui. E... Cadê aqui? E quatro. Tá? Então, aqui eu já fiz uma, duas. E agora, vamos fazer... Aqui tem que atingir trinta carreiras. Tá? Então, eu já fiz uma, duas e vou fazer mais vinte e oito. Tem que totalizar trinta carreiras. Eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Estou aqui com as trinta carreiras. Já até cortei, né? E agora, eu vou passar aqui... E agora, eu vou passar aqui contorno. Cadê a minha linha? Ih, sumiu as pontas. Acheio. Acheio, achei. Então, agora eu vou fazer aquele mesmo processo, né? De contornar ele aqui. Mesma coisa. Pro nozinho não ficar aparecendo aqui, ó. A gente puxa aqui. Opa. Puxa ele aqui pra cima. E faz... Começa a laçadinha por aqui pra tá passando. Tá ok? Então, eu vou passar esse meu aqui. Tudinho em volta. Bonitinho. Vou arrematar. E quando ele estiver prontinho, a gente volta pra tá finalizando o sapatinho. Tá ok? Prontinho, meninas. Ó. Arrematadinho. Todos os dois. Agora, né, meninas? Se vocês quiserem costurar o pingentinho, né? Eu tenho até que caçar aqui o outro lado do meu pingentinho. Pra costurar. Eu vou procurar costurar e volto pra gente continuar. Mas aí, se você quiser pôr pedrinha, extraz... Sei lá. Isso aí fica a critério de vocês, né? Pra tá colocando pra menina. Pra menina, se não quiser pôr nada. Tudo bem. Se quiser até colocar aqui, ó. Onde puxa uma coroinha, né? Pra ficar bonitinho. Fica bonitinho mesmo. Vou procurar aqui e já volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Ó. Costurei aqui. E agora nós vamos cortar o quê? O velcro. Tá? Eu vou cortar um pedaço aqui do meu velcro. Claro que não tem necessidade de cortar isso. Mas eu já tinha que cortar. Porque ele tá todo torto, né? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Eu vou primeiro deixar reto aqui a parte. Porque o meu velcro, eu já disse, tá todo torto ali que eu comprei. Então, veio todo torto. E vou medir aqui, ó. Mais ou menos a largura. Pra eu poder cortar. Ó. A largura é essa aqui, ó. Aí eu vou cortar. Aqui dá até pra me guardar esse outro pedacinho. Porque às vezes eu direto tô colando pedacinho, pedacinho. Tá? Aí você tenta deixar o mais retinho possível, ó. Toda vez que você corta, ele dá uma entortadazinha, né? Porque a gente corta os dois juntos pra poder sair igual. Então, aqui. E a olequina já fugiu de novo. Tá lá latindo. Ó. E esse aqui. Tá? Eu vou buscar ela e já volto. Aqui, meninas. Como que eu vou fazer, ó. Esse aqui, eu posso até deixar o fofinho. Eu posso até deixar o tamanho que ele é da largura, né? E aí eu só vou fazer o quê? Dar uma arredondadazinha aqui na pontinha dele. Pra poder ficar igual aqui, ó. Quando for colar. Tá? Ó. Não ficar aparecendo. E esse aqui, a gente pode cortar, olha. Um quadradinho. Né? Pode cortar ele um quadradinho aí. Mais ou menos de uns... Um centímetro. Eu só vou medir aqui o meu. Pra cortar do mesmo tamanho. Ó. E a parte fofinha pode ser maior. Porque aqui a mamãe pode apertar. Ou pode deixar mais folgadinho. Né? Então, agora aqui... Cadê? Eu vou colar esse aqui. Esse aqui, você pode colar os dois do mesmo lado. Porque na hora de colar, a gente inverte. Vai ficar pro direito e pro esquerdo. Tá certo? Então, aqui como é que eu colo? Eu pego uma pinça pra me auxiliar. Uma pinça velha. Meu. 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 Ó. Tudo enferrujado. E seguro aqui nessa parte fofinha. Eu gosto. Eu gosto, né menina? É o jeito que eu faço. Se você quiser fazer do jeito melhor, ó. Passo cola de silicone no meio dele. Tá? E a cola Tec Bond, eu gosto de passar nas... Olha aí. Tô abrindo aqui, tá? Mordendo a tampa e abrindo. Quem nunca. Eu gosto de passar nas bordinhas, tá? Porque cola bem a Tec Bond. Ela cola bem. Não corre o risco de sair. Então, eu só passo nas bordinhas, tá? No meio, passo cola de silicone. E nas bordinhas, a cola Tec Bond. Mas isso aqui vai de cada um, tá? Eu só mostro do jeito que eu faço. E aqui, eu vou localizar aqui e colar. Ó. Só cuidado pra não colar os dedinhos. Tá? Ó. Ele vai segurar bem aqui, ó. Tá bom? Ó. Já secou, né? Porque a cola Tec Bond pegou, colou. Muita gente não gosta de usar ela por conta disso. Ó. Tá? Então, aqui está. Então, agora eu vou pegar o sapatinho. Aqui, meninas, ó. O sapatinho, tá? Já secou. Eu vou localizar aqui pra colar esse. Esse aqui, ele vai ficar direito e esquerdo por causa desse pingentinho, né? Então, tá pra cá, do lado do velcro, o outro vai ficar pro outro lado. Eu colei aqui com cola Tec Bond. Se você quiser colar com a cola de silicone, não tem problema. O que eu fiz? Primeiro, eu passei aqui nessa ponta. Tá? Só pra colar na pontinha. E eu vou contar aqui, depois da diminuição, dessa aqui, ó. Das 12. 2 pontos altos, depois. E vou localizar assim, ó. 2 pontos altos, assim. Tá? Retinho. E vou colar só essa pontinha aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês aonde que é que eu tô falando. Ó. Aqui tá a diminuição. 1, 2 pontos altos, depois dessa diminuição aqui dessas 12. E aí, eu colei. Tá? Então, aí, agora eu vou fazer o quê? O seguinte. Vou puxar aqui e vou terminar de passar cola aqui, ó. Nessa direção aqui. Ó. Passa aqui. Passa aqui. Pode ser cola de silicone? Pode. Tá, ó. Aí, eu vou colar aqui. E aqui, do outro lado, a mesma coisa. Só que como aqui você já sabe aonde vai ser, o que você pode fazer? Pegar a cola Tec Bond, passar aqui na pontinha. Como você não sabe a altura que pode passar cola, você vem e localiza aqui, ó. 1, 2 pontos altos e passa aqui e aqui nessa direção. Tá? O importante de colar mesmo é aqui nessa pontinha. E você vem aqui e localiza, ó. Onde que eu colei? Em cima dessa carreira aqui de ponto baixo. Tanto aqui, ó. Nessa direção. Tá? Dos dois lados, ó. Eu vou colar aqui e depois eu vou arrumar com vocês. Depois eu passei um pouquinho de misturinha só pra dar uma moldadazinha nessa parte da correinha. Pra ficar do tamanhinho bom. Tá, ó. Colei aqui. E colei aqui, ó. Ó. Já ficou assim. Ó lá. Ó. Tá? Esse aqui já... De tanto eu pegar pra lá e pra cá, ele já tá todo molinho. Ó. Então, aqui, né? Depois eu vou moldar aqui pra me arrumar aqui. Deixar igual esse outro aqui. E agora nós vamos colar esse aqui. Então, meninas, vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês a direção. Tá? Então, aqui, ó. Aqui é aqueles pontos... Três pontos altos. Tá vendo, ó? Ele ficou aqui, ó. Dessa carreira da onde a gente começou os três pontos altos. Então, vai ser um, dois, três, quatro, cinco. Nós vamos colar nessa direção aqui. Se fosse esse pezinho aqui, que é o esquerdo, ó. O esquerdo. Você iria colar essa ponta. Aqui na direção do cinco, ó. Dessa direção aqui, ó. Pra cima. Tá? Como nós vamos colar aqui do outro lado, é a mesma coisa. Você vai localizar aqui, tá? Os três, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui, você vai colar nessa direção assim. Pra cima. Tá? Reto assim, ó. Ó. Então, eu vou colar aqui. Pra depois colar esse outro lado aqui. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu passo nas pontinhas primeiro aqui, ó. A cola até que bonde que eu tô colando, tá? E aí, eu vou localizar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu tenho que colar nessa direção aqui, reto. Ó. Colei aqui. Tá? Colei a pontinha primeiro. Aí, depois, eu venho e colo aqui. Ó. Já sei onde ele tá. Na direção. E colo aqui. Tá? Esse aqui, ó. Colou reto. E agora, aqui, do velcro. O do velcro vai ser a mesma coisa. Tá vendo? Fez aqui. Você vai colar esse velcro aqui, ó. Desse mesmo jeito. Dessa mesma direção, ó. Ó. Olha lá o velcro, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Reto também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Reto. Reto acompanhando lá. Então, eu vou fazer o quê? Aqui é a mesma coisa. Coloco um pingo de cola de silicone aqui no meio. Epa, trompei tudo, porque a cola é grande. E passo nas bordinhas. Tá? Só pra segurar bem. Então, tanto do lado pra você colar o velcro e do outro pra colar o negocinho aqui, ó. É a mesma coisa. Então, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou colar aqui. Reto. Ó. Aí, aqui, vou pegar um pouco da misturinha, vou dar uma borrifada aqui nessas correinhas, pra gente poder arrumar ele. Tá? Pra poder moldar ele aqui. E vamos colar aqui, ó. 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 Aí, aqui, vai ficar a critério da mamãe apertar ou frouxar. Estou arrumando aqui o sapatinho. Essa linguinha, gente, ela vai ficar caindo, porque, geralmente, o cadastro segura ele aqui pra gente tirar foto, né? O que você pode fazer? Pegar um pedacinho de papel, pôr lá dentro, só pra ele ter um apoiozinho, né? Vou arrumar isso aqui. Pra língua não descer. Então, ó. Ficou assim. Ele serve tanto pra menina, como pra menino, né? É só você decorar conforme as cores, a decoração, ó. Tá vendo? Ó. É isso aqui, que eu vim mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam, posta lá no grupo Aprendendo Crochê Cunharia Nascimento, pra mim ver como é que ficou o de vocês. Certo, meninas? Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!